Sabe quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno tarismã O meu doce está voltinho De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão O nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Desse troço A minha solidão Por ela Pra valer Meu Viver Só você que me ilumina Meu pequeno Meu pequeno talismã O meu doce é essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Mais saudade Mais saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Mais saudade Viver se troca A minha solidão Por ela Pra valer Pra valer Viver A minha solidão Por ela Pra valer Meu Viver 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 Aô Basso Grosso Vem Bruno Aê Viver Aê Viver Bruno e Marrone Donde estás? Canta pra nós Canta pra nós Pra dois Prazer Estar aqui com vocês Vamo lá Depois que você foi embora A solidão entrou Tragou a porta E não Me deixa mais Já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Na minha vida Na minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Um abraço Um abraço Um abraço O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? E que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te sofrer? De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não acento Me dá vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não acento Me dá vazia pra matar a saudade Não sei porque vocês nunca conversaram, né? É a cachaça que é barato Alô, barco no Veste a capa, o cantro peito Este um biquinho de fora É tanta gorda e rebola Rebolando sem parar É geração, é geração Toca cola, mora Canto toda hora De tanto se esfregar Saia de corpo baixo De barriguinha de fora É tanta gorda e rebola Rebolando sem parar É geração, é geração É um ano sessenta Que quase se arrebenta De tanto se esfregar Então rei Esfrega, reforre Esfrega no compadre Que ele levanta Acende e acende O fogo da comadre Então rei Esfrega, reforre Esfrega no compadre Que ele levanta Acende e acende O fogo da comadre E vai de frente Esfregando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Revescendo a cinturinha Sem deixar que a ilusão Vai de frente Esfregando, esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Revescendo a cinturinha Sem deixar que a ilusão Alô, meu povo de Santa Catarina Rio Grande do Sul Alô, Paraná Inverte a calça, o seu tropeio Deixa o biquinho de fora Entrando na monta e rebola Rebolando sem parar Regeração, coca-cola Mônica, só pela hora De tanto se esfregar Saia de cor por baixo E barriguinha de pão Entrando na monta e rebola Rebolando sem parar É geração, geração Anos sessenta Que quase se arrebenta De tanto se esfregar Então requer Esfrega, requer Esfrega no compadre Que ele levanta Acende, acende O fogo da comadre Então requer Esfrega, requer Esfrega no compadre Que ele levanta Acende, acende O fogo da comadre E vai de frente É quebrando Esfregando Rebolando Até o chão Vai de bundinha Arremestando É cinturinho Sem deixar cair no chão Vai de frente É quebrando Esfregando Rebolando Até o chão Vai de bundinha Arremestando É cinturinho Sem deixar cair no chão Quem não bater palma tá camando pro terro, meu povo Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou, dói no meu coração Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero, eu não tenho tempo a perder Com a solidão, na hora que você me quiser Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Aixão por paixão Aixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por amor Carinho por amor Aixão por paixão Aixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Brasil! Obrigado por assistir a nossa live aqui, a quarta do cabaré. Agora trabalha, agora trabalha! Quem te provoca pra mostrar quem é melhor que eu Joga todo charme que puder pra ver se me vencer Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler o pingo é letra eu posso decifrar Seu jogo de amor Também sem jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez E esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver E o seu grande amor Sou eu 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 Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você A noite sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu Aplausos aí Brasil É você, é você, é você Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dê, eu te dou meu bem, tudo de mim Eu faço o que você quiser só pra te ver feliz Eu não vou parar, eu vou mudar você até quando eu puder Se isso é um defeito você pode até pedir pra eu parar Mas isso é tão bom, eu cuido de você, não sei cuidar de mim Se existe outro jeito eu prefiro assim E quer saber se eu vou te amar assim, você quem vai cuidar de mim Eu cuido de mim, eu cuido de você e enfim Amor não vai faltar Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te diga, eu te dou meu bem, tudo de mim Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito você pode até pedir pra eu parar Ah, mas isso é tão bom, eu cuido de você, não sei cuidar de mim Se existe outro jeito eu prefiro assim E quer saber se eu vou te dar, eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito você pode até pedir pra eu parar Ah, mas isso é tão bom, eu cuido de você, não sei cuidar de mim Se existe outro jeito eu prefiro assim E quer saber se eu vou te amar assim, você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você e enfim Amor não vai faltar assim Amor não vai faltar Agora vai sentir na fé de tudo aquilo que sei Amor não vai faltar assim, você quem vai cuidar de mim Amor não vai faltar assim, você quem vai cuidar de mim Só pra me machucar, agora vai fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está perto Se você voltar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo o que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar e mais sentir A toda indiferença desse alguém que só Te engana Tu vai aprender A viver e dar o amor O amor De quem te ama O coração O coração apaixonado Não sei Será que eu me enganei O tempo todo com o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo o que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Que ilusão Vai te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar e mais sentir A toda indiferença desse alguém que só Te engana Tu vai aprender Pra viver e dar o amor O amor De quem te ama Obrigado Dois É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira paz Faz confusão Chegada no medo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois sobe A alma chora Inevitável te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tendo esquecer Lá dentro do coração Fica surdo Fica surdo Fica surdo Fica surdo Fica surdo Fica surdo Sem avisar Sem avisar Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Demais pra mim Quando sei lá Chega Me devora Me devora Me devora Depois sobe A alma chora Vamos lá Vamos lá Brasil Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego Só vocês Se tendo esquecer Lá dentro do coração Fica surdo É inevitável É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tendo esquecer Lá dentro do coração Ah Fica surdo Fica surdo Fica surdo Fica cego Amor Fica cego Quem gostou pode aplaudir Tô preocupado não Que aqui eu já tô acostumada já Relaxa Tente convencer Tudo quanto é jeito Antes que o mundo Desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto E perguntando se ainda Sobreviverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi Já percebi que sem o teu amor Eu não renascerai Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo Estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo Fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais A minha vida Acordando aqui Bateria, bateria Se você me falta Tô sofrendo Sei que é tarde demais Pra se remediar Que eu te peça Por favor Vamos recomeçar A minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo Estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras Todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais Você quer Da minha vida Eu não sei mais o que mais Aô O que é que é isso? Obrigado, gente Me aceita nessa compra, meu amor As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Eu me pego a pensar em nós Voando a velocidade Um gole de cerveja Quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Com minha voz No livro que eu vou falar do Leonardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Mas parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Põe mais do Bruno pra mim Põe o meu ouvido aqui, mais Sonho a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar No gole de cerveja Quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Mas parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Eu vou Perdoe o meu coração Lindo Não vem só pra fofocar não Bora cantar Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar Você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão Viva O pranto no meu rosto É feito Temporado É um vinho que embriaga É um vinho que embriaga Sofrendo Pão de cada dia Feliz Feliz A vida vai passando E tudo é tão Igual Pranto no meu rosto É um vinho que embriaga Pão de cada dia Eu era tão feliz e juro Eu não sabia E nada é mais difícil Que viver Sentir Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei E não sei onde estar Se não tivesse Eu era tão E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei Onde estar Se não tivesse Eu era tão Feliz Eu era tão Feliz Feliz Somos felizes Legal Você vai pro Serginho Lá da Margaria Coronel Ricardo E toda a gente Que tá assistindo a gente Aí pra você Tamo junto Segura aí Você vem a Sergiane Primavera Primavera Chegou Seu amor Liberou E eu Te amei Quantas flores Coli nos jardins Dos meus sonhos Eu te didei Flores, folhas e frutos Caindo Esse amor Consumindo Eu me entreguei Foi loucura Foi loucura, paixão Foi amor, sedução E foi não sei Te amei demais Você sorriu Você nem viu E eu chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Você foi no verão Vendaval de ilusão Foi temporário Foi o frio No inverno O amor Mais eterno Vem o mar Eu te quis Como a mãe Quero o filho A luz Quero o brilho Tão natural Meu amor Seu amor O espinho A flor Amor De cada mal Te amei Demais Você nem viu E eu chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Faz o seu vazio Faz a voz aí Segura a voz Tô te ligando De um orelhão Dá um barulho Uma confusão Mas eu preciso Tanto de palavras Depois das seis Tô te esperando No mesmo lugar Pois tô louco Pra te encontrar Pra outra noite De aventuras E eu fiz amor Com brincadeira E acabei Me apaixonando Meu amor Eu me rendo A você Pois estou Te amando Você deixou em mim Uma saudade Com seu jeito De fazer paixão Você fez maravilha As loucuras Do meu coração Um beijo Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação Vem correndo Vem correndo me encontrar Alô Amor Alô Alô meus amores Cadê vocês? Caralho Não me deixe fora Da sua gema No fim de semana Não esconda Telefona Não fuja De mim Ninguém De uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa De um amigo Ou coisa assim Que eu já pensei Num programa Pra gente sair Entre um sorvete Outro beijo Na mão E eu no seu coração Já tem Nas entradas De uma matinê Que eu quero ver Com você E quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai Dormir na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é Ter você Pra mim Quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai Dormir na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é Ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Oh Eu quero é Ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Eu quero é Ter você Pra mim Aqui Assim Eu quero é Ter você Pra mim Eu quero é Eu amo vocês Eu amo vocês Obrigado Meus irmãos Meus amores Eu não sou bobo Mas vou ficar aqui também Pra aparecer junto com vocês Tire seus olhos Dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim Um adeus Deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olhe assim Porque até sou capaz Se atender esse meu coração Só diz que te quer Te enchei Goiás Vontade de morrer Passou Só no Goiás Só no Goiás Que pensa Eu já amei Uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes Se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Puxa a joia Puxa a joia Puxa a joia Não olhe assim não Porque até sou capaz Que atender esse meu coração Que só de te quero Te atender esse meu coração Que te quero Que te quero Essa moda é boa Gostoso é ouvir O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho Louro pra te lembrar Olhando da janela Olhando da janela Solidão da rua Bate o desespero Vem saudade Sul Pertinho do céu Num baixo Estão astral danando Neste apartamento Eu louco Alucinado O gosto do seu beijo Ainda em minha boca Eu sinto Bate demais Bate demais Pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças Demais 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 Sai do camarote E vem sentar com nós Aqui ó Senta muito estrela Viu Bruno As luzes da cidade Olhando aqui de cima São manchas de saudade Inertes na neblina Loucas fantasias Vem nessa bogeu Busca no meu corpo Encontrar o teu Coração não bate Apanha no meu peito Cordo de saudade Eu choro Não tem jeito Lembranças Lembranças de nós dois Aqui As cidadações Ficaram Bate demais Pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças de nós Lembranças de nós Linh Eita Arrepentos Eita Que que é isso, hein Sou eu? As cidadões Tem que cantar também, bicho Tem que trabalhar um pouquinho Essa boca, ela é baixinha Abraço pro Umbrém, Giovanni Não tem o abaixo Do milho Chora místico Chora as rosas, as pitangas Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas Palavras dama A pura linguagem do amor Vai Jorge, você! Chora as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem teu perfume Porque já sei que te perdi E entra outras coisas Eu choro por ti Falta teu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu peito Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a lua na linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem teu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Lágrimas, a lua na linguagem do amor Que bom é do Brasil Lágrimas, a lua na linguagem do amor Lágrimas, a lua na linguagem do amor Choram as rosas Lágrimas, a lua na linguagem do amor Me falou que eu estava sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Lágrimas, a lua na linguagem do amor 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 Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Foi a Bando Lima Cadê você, Ibi?